O Baby, eu tô em busca da meta Não corre pra fazer o jogo virar O Baby, eu sei que esses pé lá tentam Mas sabe que nunca vão me alcançar O Baby, eu vou ver você diferente Fazendo amor toda vez diferente Seu corpo quente, predominando minha mente Eu e você, loua, hidro bem quente Pensando qual vai ser o rumo da gente Gata por você, tudo é diferente Consegui chegar no abema pra frente Lindo nota, fazendo história Aprendendo a vida, vivendo agora Degustando a brava da Califórnia Baby, eu linda, maravilhosa Baby, eu Meu coração virou seu refém Baby, eu Sabe que sou seu de mais ninguém Baby, eu Lembro cê sentando muito bem Baby, eu Baby, eu Baby, eu Meu coração virou seu refém Baby, eu Sabe que sou seu de mais ninguém Baby, eu Lembro cê sentando muito bem Baby, eu Baby, eu Meu coração virou seu refém Baby, eu Sabe que sou seu de mais ninguém Baby, eu Lembro cê sentando muito bem Baby, eu Baby, eu Baby, eu Meu coração virou seu refém Baby, eu Sabe que sou seu de mais ninguém Baby, eu Lembro cê sentando muito bem Baby, eu Baby, eu Baby, eu Baby, eu Amém.